Olá família CF, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja bem no homem de Jesus, tá? No vídeo de hoje eu vou estar comentando com vocês quais é a preocupação do Criador quando ele vai viajar, né? Semana que vem a gente vai estar indo para Itatiba, né? No domingo eu quero fazer uma live com vocês aí, vocês podem acompanhar, eu, seu Pedro, seu Francisco, nós vamos estar falando todos sobre a nossa viagem, aquela live divertida, maravilhosa lá e eu quero convidar você para não esquecer, já clicar lá no, a lembrar, para domingo você estar nos acompanhando lá, tá bom? Vai começar um pouquinho mais cedo, às 19 horas e você, claro, é meu convidado especial. Então no vídeo de hoje eu quero falar sobre isso, quais são os cuidados que o Criador tem que ter quando ele vai viajar, beleza? Vocês estão preparados? Se vocês estão preparados, então vamos começar! Família, vamos lá para o nosso vídeo então, vocês estão vendo que os canais meus estão tudo comendo couve, né? Eu não dou couve todos os dias, pessoal, dou duas vezes aí por semana, né? E eles adoram couve, né? Ali só para vocês verem, olha que legal, né? Eu coloco com esses prendedorzinhos de roupa, né? Esses de plástico, né? Para quê? Para ela não ficar em contato, para não cair, se eles levam lá, né? E o canais acaba descecando em cima, olha aí, que maravilha de passo, né? Olha o grandão, rapaz! Olha o biquinho! Beleza, pessoal? Pessoal, é o seguinte, toda vez que o Criador vai viajar, a preocupação do passo é em relação à alimentação, comida e água, né? Vocês podem ver que aqui no meu canaril aqui, o que eu fiz? Aqui no canaril aqui, eu sabendo que eu ia viajar, eu fiz questão de adaptar as outras aves que chegou nova no canaril. Então, todos os meus pastos aqui estão adaptados ao bebedor automático, que são esses bicos aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Você que já acompanha o canal há muito tempo, já sabe, mas os novatos no canal, né? Olha aí, ó, né? Esse é um bico bebedor automático. E cada galo tem dois, né? Então, em relação à água, pessoal, eu estou tranquilaço, né? Estou sossegado aí, né? Em relação à alimentação, eu já uso o extensor, eu só vou estar enchendo mais, né? Antes de eu viajar, eu vou estar enchendo mais. E a salinhada aqui, eu vou manter dois potes cheios. É só três dias que eu vou ficar fora. Então, vai dar super certo, vai ser razoavelmente aí o que eles precisam, né? Na zoadeira aqui, pessoal, eu vou manter as garrafas cheias de água, duas garrafinhas cheias de água e dois extensor cheios, tá? E as quatro meia-lua cheio de farinhada, né? É o suficiente? Sim, é o suficiente, porque eu vou ficar poucos dias fora. Agora, nas garolas, você pode ver que eu já coloquei o extensor, né? Até aqui, pessoal, eu estava mexendo com eles aqui, ó, né? Olha essa fêmea aqui, pessoal, né? Aquela branquinha, né? O que quer dizer? Que não era branquinha, mas agora ficou branquinha, né? Olha que linda, né? Deixa eu ver se ela sobe aí, olha aí. Que canara linda, pessoal. E está super sadia, né? Eu estou dando, olha que bonito. Estou dando para ela aqui um promotor de crescimento, que é um PS, né? Lembrando que assim que eu voltar em Itatiba, eu vou estar fazendo aqui um preventivo contra a coxidiose no meu canaril, né? Vou estar usando aí o coxinão, mas se você não tem acesso ao coxinão, você pode estar usando o bicox, que também é muito bom, tá? Beleza? Beleza, pessoal? E essa canara aqui, pessoal, acabei de colocar alimentos, farinha umedecida para ela, né? Aqui, pessoal, esse canário, queria mostrar aqui para vocês, ele já está nascendo a cauda dele, olha lá, olha lá, já está vindo a cauda dele, ele já é lindo, né? Ele vai ficar mais lindo ainda com a cauda, né, pessoal? Olha lá, já está vindo, já está nascendo. Olha que coisa, esse é o Coraça, né? O nome dele é Coraça, que lindo, né? Deixa eu mostrar para vocês, pessoal, lembra que os Yorkers que não se alimentavam com couve, não comiam couve? Olha aí, com a detonda toda a couve já. Tanto ele, como o outro canário aqui, ó, né? Somente as fêmeas que não estão comendo couve, ó, nem mexeram na couve, tá vendo? Mas é questão do costume. Então, pessoal, se preocupe com a alimentação dos teus pássaros, tem que ter alimentação aí, ó, canário comendo couve, canário verde é da cor da couve, olha que coisa, marido. Ai, ai, olha ali, ó, né? Tem que ter essa preocupação em relação à alimentação, viu, pessoal? Tem que ter, porque pássaro não pode ficar sem comer, sem se alimentar, eles vão ficar doentes, então, passando para vocês aí que o criador que vai viajar já tem essa preocupação em ter alimento de sobra, né? E fora isso, pessoal, meu amigo Cirso, no domingo, ele vai vir aqui dar uma olhada para mim, se está tudo ok, né? Então, é isso aí, né? Estou muito feliz, né, em estar indo para Itatiba, estou muito feliz com os meus canários para esse ano, né? A esperança é muito grande, espero tirar filhotes muito bonito, né? E, pessoal, muito obrigada a todos vocês, eu estou realizando um sonho que é ir para Itatiba, pessoal, e cada um de vocês pode acreditar, tem um pouquinho de contribuição, né, por vocês, né, que eu estou realizando esse sonho, né? Então, muito obrigada a cada um de vocês que é inscrito aqui no canal, que é membro do canal, que ajuda o canal de alguma maneira, tá? Que Deus aí multiplique para vocês, tá? Domingo, pessoal, nós vamos estar fazendo a live, né? Eu, seu Pedro e seu Francisco, né? Vai ser uma live muito legal, nós vamos se divertir, falar da nossa viagem, né? E a gente vai estar em Itatiba lá dia 16, né? E outra coisa, pessoal, se você quer ajudar, né, porque a gente tem o gasto, tem o gasto da viagem, né? Se você quer ajudar a gente, deixe o seu superchat lá na live, o valor que você quiser, fica a critério teu, tá bom? Beleza? Só de você estar curtindo o nosso vídeo, compartilhando e estar inscrito no canal, com certeza você já está nos ajudando, beleza? Beleza? Pessoal, forte abraço para vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo aí, hein? Né? Que Deus abençoe cada um de nós, viu? Olha o canaro verde lá, ó. Esse ano, nós tira o canaro verde dele, hein? Eita glória! Falou, pessoal, forte abraço! Eita glória!